Tá gravando? Ah, tá gravando direto? Então, maravilha, adoro isso. Já pegou tudo? Já pegou tudo, as bobagens. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Alô, mundo! Esse é o Mas Você Vai Sozinha, um podcast sobre viagem e outras coisas mais. E hoje, amigas, ouvintes, a gente vai falar especificamente sobre um assunto que era a ideia desse podcast e a gente tem falado muito pouco, que é viagem solo para mulheres. Que em inglês a gente usa a hashtag solofemaletravel e em português acho que não tem uma hashtag adequada, mas não tem problema. Então, hoje vamos falar sobre viajar sozinha e a minha convidada é uma viajante que viaja bastante sozinha. Não viaja a trabalho, viaja a prazer, viaja bastante sozinha. E vocês recomendaram muito no Twitter e no Instagram. Vou pedir para se apresentar. Oi! Olá a todos! Primeiro, adorei a curiosidade da hashtag travelfemale solo... Solofemaletravel. Solofemaletravel. Vou marcar todas as minhas postagens. É uma categoria. Adorei! Nossa, vou marcar. Mas enfim, vamos lá. Quem vos fala aqui é Juzão, Juliana, das redes sociais. Então, Juzão em todas as redes. Meu nome completo, meu currículo, o que eu preciso falar aqui? O que dizer dessa pessoa? Não precisa dar seu currículo, mas é que você tem um trabalho interessante, né? Você trabalha no Twitter e isso é legal. Exatamente. Então, Juzão no Twitter, Juzão no Instagram, Juzão no Facebook, Juzão em tudo. Trabalho no Twitter. Sou uma criadora de conteúdo e também tenho uma vida profissional, executiva. Trabalhando no Twitter. Gosto muito de viajar e é um prazer estar aqui. Quando a Gaia me mandou o e-mail... Gaia. Quando a Gaia me mandou o e-mail, eu fiquei emocionada. Falei, meu Deus, estava lendo o livro dela embarcando na minha última viagem e agora estou aqui falando. Então, muito obrigada pelo convite, Gaia. Obrigada a você por topar. Obrigada a ouvintes que recomendaram. Então, se eu leio o meu livro, li seu livro. Eu li, confesso, até 70% dele, tá? Mas ele é tão curtinho. Ele é, ele é curtinho. Mas eu comecei a ler... Eu li ele, acho que em uma hora e meia. Foi naquele... Sabe aquele momento que você toma o café da manhã do avião? Aí você fica assim, uma horinha meio que tipo... E aí, ai, eu tinha baixado o teu livro no Kindle, né? Eu falei, não, pera, deixa eu ler o livro. Aí comecei a ler e a hora que, sei lá, faltavam 10 páginas, nem lembro. Faltava muito pouco. O avião chegou, eu peguei as coisas e saí e acabei que nunca mais voltei pra ler. E não deu tempo, porque é uma vida muito agitada, mas você que tá chegando agora, o meu livro chama Mas Você Vai Sozinha, como esse podcast saiu pela Globo Livros em 2016. Você encontra em todas as grandes livrarias do Brasil e também na Amazon pra Kindle. A versão pra Kindle é muito bonitinha, porque o livro é todo ilustrado e tal, e a versão de e-book é bem legal. Você pode encontrar lá e você pode encontrar no meu site também, gaiapassarelli.com, tá bem? Ou melhor, eu vou deixar um linkzinho de compra aqui na descrição, daí já vai mais fácil. Arrasou, é isso, várias histórias de shows, de viagens emocionantes, pessoas que, gente que não dormiu, gente que dormiu demais, tá ótimo. Tem um pouquinho de tudo. Sabe que quando saiu o meu primeiro review na Amazon, saiu um review assim, aqueles reviews oficiais da Amazon, de resenhistas mesmo da Amazon, né? Críticos. Críticos. Saiu uma menina espinafrando o livro. Esse livro eu achei que ia ter dica de viagem, e daí eu chego lá, e há uma mulher que é uma ex-VJ da MTV, que gosta de tomar droga e quase morre. Não sei. Falei, nossa, cara, calma, eu tenho um filho. Meu filho vai ler esse livro, achar que a mãe dele é quem. O livro não é isso. Mas tem também um momento ali que eu quase morro, mas isso não tem nada a ver com drogas, eu juro. Mas é muito legal, eu acho que, cara, se você quer um guia, tem um monte de guia, vai comprar guia na, sei lá, em qualquer livraria. É legal ver a experiência da visão da pessoa. Tem um monte de guia. Eu, inclusive, sou uma pessoa que usa o guia de viagens, mas a ideia não era fazer um guia. Aquele tem umas diquinhas ali, depois de cada capítulo, mas nunca me propus a fazer um guia. Você compra o guia de viagem? Rara, eu comprei uma vez um Lonely Planet, quando eu fui morar em Nova York, também acho que eu, sei lá, arrisquei um monte de página dele, mas nunca li ele completo. É, eu comprei um guia, posso fazer uma propaganda aqui de um site que eu gosto? Pode, pode, pode falar, Marca, não tem problema. Que é o Nova York para mãos de vaca. É? Eu amava aquele livro, aquele blog, comprei, acho que é a segunda edição do livro, muito bom. Também tinha um e-book que era Paris Lado B. Eu nunca compro esses guias do tipo, conheço a Nova York, eu realmente acho que na internet você acha tudo. Mas eu gosto desses guias mais Lado B, assim, Mão de Vaca, Lado B, de acordo com os locais, eu curto essa vibe, assim. Eu tenho Nova York, New York, Not for Tourists, que é bem legal. Puta, eu adoro guia de viagem, mas eu tenho, tipo assim, templos religiosos do sul da Índia, sabe? Uns guias super específicos. Nossa, hipster demais! Mas é que esse é um livro muito bonito, ele faz bonito numa mesinha, assim. No momento ele tá na estante porque meus gatos se estroem, mas... Livros de decoração e viagem. E viagem. É que guia de viagem é uma coisa que eu adoro, eu nunca, não parei de comprar por causa da internet, eu gosto, eles ficam bonitos na estante, assim. E são dicas, experiências, enfim, informações que são testadas, né? Pelo menos na teoria, nada garante. Vai de uma, enfim, de uma confiança que você tem com a marca ali, mas eu gosto da ideia de poder carregar, não sei. Eu tenho Kindle também, mas eu gosto muito do objeto livro, então acho que eu nunca superei a coisa de comprar guia de viagem. Quando eu decido que eu vou viajar, a primeira coisa que eu faço é comprar um guia de viagem. Isso é muito old school, eu já fico pensando, eu sou pessoa que é travel light, então carregar um livro pra mim é tipo, meu Deus do céu. Não, mas eu sou travel light também, aliás eu sou muito boa com fazer bagagem. Olha, a gente vai falar muito disso, então. Podemos falar de bagagem, né? Não, mas eu puxei esse assunto porque eu ia perguntar. Enfim, a gente tava falando pelo WhatsApp mais cedo e você tava falando de como você viaja, né? Falando das suas viagens. Aliás, vamos falar sobre as viagens da Jusão aqui hoje e também vamos responder perguntas da audiência, porque a gente recebeu bastante perguntas no Twitter, bastante perguntas no Instagram. Então fica aqui conosco que a tua pergunta é capaz de aparecer. Mas voltando, você tava falando que você gosta muito de planejar a viagem. Você gosta de organizar a viagem. É de longe, acho que é 70% planejar. E quando eu falo planejar não é do tipo, vou chegar na terça-feira às 8h32, às 8h35, irei pegar o ticket do metrô, às 8h42, pegaria o metrô. Eu gosto de planejar do tipo, ver todas as possibilidades que um local tem. Eu salvo tudo no Google Maps, mas eu não separo em dias e horários. Então eu vejo, cara, eu gosto muito de castelo. Então o lugar que eu vou, eu vejo todos os castelos incríveis e uma geral da história de cada um. Ah, locomoção pra mim. Acho que a única coisa que eu sou meio freak é a locomoção mesmo. Então eu gosto de saber os trens que eu vou pegar. Gosto de saber o metrô, o ônibus. Isso mais ou menos eu tenho certinho. Em volta do meu Airbnb eu gosto de pegar todas as coisas que tem em volta. Mas eu não sou caixias do tipo de ter schedule. Então tem uma lista de coisas. Google Maps, o que eu tô ali fazendo na hora. E saio da rolê, saio fazer a pé. Então pra mim, planejar, ter alguém pra planejar comigo. Ficar pensando, sonhando. Putz, esse lugar a gente vai, vai tirar um monte de foto. Então pra mim isso é maravilhoso. Assim, é até meio... Eu já cheguei a planejar viagens pros outros. Já cheguei a planejar viagens que eu não fiz e talvez eu nunca vou fazer. E eu acho que de longe meu dream work seria planejar a viagem e receber por isso. Então se alguém aí quiser me pagar, eu tô super subendo. Você sabe que isso é um trabalho, né? É um consultor de viagem. Eu tentei enveredar por essa carreira aí uma época, mas não deu certo. Mas eu cheguei a fazer pra alguns... Eu acabei fazendo outras coisas. Como sempre acontece na minha vida. Nada é muito planejado. Mas eu cheguei a fazer pra alguns amigas, assim. Porque tem gente que não tem tempo. Tem gente que não gosta, acho, de fazer. Eu adoro isso que você tá falando. Putz. Que água. A boca encheu de água. E eu tinha uma coisa de ficar fazendo uns Google Maps. Mapa personalizado. Mapa personalizado. Mapa lojas. Porque, meu... Às vezes eu tô passando por um lugar aqui, tipo... Putz, tinha aquela lojinha que eu tinha salvo. Olha que ótimo. Mas, enfim. Tem gente que não gosta dessa função. E tem gente que não sabe fazer. E tem gente que não tem tempo pra fazer. Então eu já fiz pra amigos meio... Tipo, olha, eu tô indo pra... Eu tô indo pra Austin, pro South by Southwest. Eu vou fazer um monte de coisas lá. E eu não tenho tempo de ver o que tem de legal. Cuida pra mim? Lógico. Em troca, você me leva com você. Em troca, o preço é uma passagem. Uma passagem de hospedagem. Mas tem uma coisa também, em relação a viajar sozinha, que eu acho que essa... Esse preparo... Isso é uma coisa que eu sempre falo quando me perguntam, tipo... Como superar o medo de viajar, né? Eu quero viajar sozinha, mas eu tenho medo. Como superar esse medo? Se programando. Quanto mais informação você tiver sobre o lugar que você tá indo, mais segura você tá. Isso significa ficar super neurótica? Eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer aquilo? Não, mas significa que você vai chegar no lugar preparado pra coisas igual você falou. Tipo, como que eu vou circular? Qual que é o ônibus? Qual que é o trem? Como que vai dar praxe? O horário de metrô. Preste muita atenção nisso, gente. É, e pra que hora ou pra que lado o metrô tá indo também, tá? Porque eu não sei vocês, mas eu já peguei ônibus e metrô no sentido errado mais de uma vez. Eu pego em São Paulo no sentido errado. Tu imagina, sei lá, no Lacharopel sozinha, sabe? No Japão, gente, pelo amor de Deus. Então, você foi pro Japão ano passado, mas você foi com alguém. Eu fui, fui pro Japão ano retrasado. A ideia era que fosse uma viagem sozinha, mas aí minha amiga apareceu, ai, quero ir pro Japão. Falei, ah, sabe do quê? Vamos, vamos lá. Quando que eu vou ter companhia pra ir pro Japão? E acabou sendo incrível, porque o Japão tem tanta coisa engraçada, tanta coisa bizarra que você precisa cutucar alguém pra falar na hora, porque parece que se contar depois vai perder um pouco da bizarrice. Então, foi muito legal a nossa questão. E também, cara, quanto perrengue que eu peguei de ônibus errado, metrô errado, comi coisa errada. Então, é o tipo de viagem que você pode ir sozinha pra se conhecer, pra, enfim, tem muitos, tem muitos rolês que você faz de autoconhecimento, mas também pra rir pra caramba. E no meu caso, eu fiz essa pra rir, mas ainda eu quero voltar sozinha. Agora que eu já, né, tirei o lacrezinho do Japão, eu quero voltar pra dar esse rolê sozinha. Você gosta mais de viajar sozinha ou mais de viajar com pessoas? É que são viagens, eu me perguntei muito isso na minha última viagem sozinha, e eu defini que são viagens muito diferentes. Você consegue, eu tinha uma coisa de, ah, fui pra um lugar, já risquei. Não, quando você vai com alguém, quando você vai sozinha, são experiências completamente diferentes, é quase um outro lugar. Então, eu não consigo mais comparar. Depende também do meu momento de vida. Ano passado, eu precisava ficar 20 dias sozinha, e eu fiquei. Agora, eu vou tirar férias, e eu tô, tipo, cara, acho que eu quero viajar com alguém. Vou pra Nova York com meu namorado, levar ele pela primeira vez. Então, já morei lá, eu conheço Nova York de cabo a cabo. Vai ser incrível mostrar isso pra ele. Então, depende muito da fase de vida, depende muito do que você quer, são viagens diferentes. Mas tem alguma viagem que, assim, você é afim de fazer, e você sabe que você é afim de fazer sozinha? Nossa, super. É Peru. Tá. Nunca fui pro Peru. Eu quero muito fazer aquele rolê Lima-Cosco, e eu tenho que estar sozinha, porque eu acredito muito nesse lance. É um momento hippie. Eu acredito muito nesse lance energético. Eu acho que é uma parada que eu quero muito viver, sabe? Quando você olha pra dentro e reflete e experiencia tudo aquilo. Eu acho que Peru, eu quero fazer muito sozinha. Já fui pra Machu Picchu duas vezes, posso te contar, compartilhar dicas depois. Nenhuma sozinha. Nas duas eu fui com gente, porque eram press trips, mas enfim, foi ótimo. Agora, te falar uma coisa, Cusco, de todos os lugares que eu fui, Cusco foi onde eu mais, e olha que cara, eu já fui pra Índia, mas eu me senti muito incomodada em Cusco, por ser mulher sozinha, do assédio de homens. Jura, nossa. Mas não é um assédio, não é um assédio sexual, assim, que os caras estão andando em cima de mim, mas é aquele assédio comercial, que fica o tempo inteiro oferecendo coisas pra te vender. Que é, cara, é mil coisas. É massagem, é passeio, é restaurante, é lembrancinha, é foto com a lhama, não sei o que, não sei o que. Mas meio o tempo todo, assim. A última vez... Que se você fosse um homem, talvez não te oferecia tanto assim. Talvez não me oferecia tanto assim, exatamente. E eu lembro que a última vez que eu fui pra Cusco, foi no final de 2017, e eu fui com uma press trip, mas eu troquei minha passagem pra poder ficar um pouco a mais. Pô, vou ficar aqui em Cusco sozinha os dias, mó delícia. E eu simplesmente não consegui curtir, porque cada vez que eu saía do meu Airbnb pra dar um rolê, eu ficava muito incomodada, tipo, cara, me deixa em paz. Ok, você destruiu minha viagem, obrigada, Gaia, tchau. Você destruiu minha viagem, não. Não, mas talvez, enfim, tenha isso em consideração. Faz uma cara de brava. Chega preparada. É, vai com fone, um óculos escuro, não sei. Mas já tendo isso em mente. Interessante. Até porque, na minha visão, achei que era um lugar ultra-mega-mágico, não sei o que. Mas não, tem esse rolê de vendedor e tudo mais. É, mas é muito, muito, muito turístico. E o assédio ao turista é muito forte, não para, assim. Estarei preparada. Esteja preparada, é. Mas vá, Cusco é demais, Machu Picchu é um puta lance. E, voltando aqui. Desculpa, eu fujo muito de pauta. Não, não tem problema, mas é que, sim. Eu quero já pegar o gancho do que a gente estava falando e já pegar uma pergunta que alguém mandou, que é a Valéria Tavares, arroba Valéria underscore Tavares. Um beijo, Valéria. Um beijo, Valéria. A Valéria falou o seguinte, meu medo de viajar sozinha não é tanto a questão da segurança, apesar que tem a questão da segurança também. Então, a gente vai falar sobre isso. Ela tem medo de se sentir sozinha. O que eu vou fazer nesse tempão sozinha? Não é tempo demais só comigo? Como não me sentir meio entediada? Bom, amiga, daí assim, se você não gosta da tua companhia, essa é uma outra questão. Mas, eu perguntei para que tipo de lugar você gostaria de viajar sozinha, meio pensando nisso. Isso que você falou de Machu Picchu, às vezes pode ser uma viagem meio para dentro de si, né? Uma viagem de conhecimento. Daí o ideal é estar sozinha, é isso? É, para mim é isso. E é essa questão de ter medo de ficar sozinha. É bem o que você falou. Primeiro você resolve isso, depois você vai. Porque você tem que estar muito bem com você, você tem que adorar a sua companhia, você tem que curtir. E quando a gente fala viajar sozinha, a galera tem a impressão de que a gente vai desligar o celular, vai se fechar, vai sair falando com todos os estranhos. E não é assim. Às vezes, realmente, você fica um pouquinho no celular, conta para alguém, você vê algo muito legal. Então, necessariamente, vejar sozinha não é se fechar para o mundo e, enfim, se fechar de todas as coisas virtuais e digitais e ficar só naquele momento. Então, às vezes é isso. Quando a gente fala veja sozinha, as pessoas têm esse medo. Nossa, e se eu quiser ligar para a melhor amiga? Gente, liga. Liga. Existe uma coisa hoje que é a internet. Maravilhosa. Possibilita que você esteja em contato com as pessoas o tempo todo. Olha, é uma parada mágica. Mas, assim, também estar liberado para se você estiver viajando para estar só com você e não estar em contato com ninguém, porque você está nesse momento e precisa disso. Cara, às vezes acontece na vida. E não é questão de ficar se condenando, sabe? Ai, será que eu sou antissocial? Eu odeio todo mundo? Não. Às vezes, você precisa ficar com você mesmo. Mas, assim, saiba, Valéria, que se você for viajar sozinha, momentos de tédio, tem. Às vezes, tem. Às vezes, tem. E daí, dorme. Tudo bem. Eu, nas minhas primeiras viagens sozinha, eu me sentia culpada por dormir um dia, sei lá, até 11 horas, porque eu estava muito cansada. Porque eu preciso aproveitar tudo. É, eu preciso curtir, preciso até o máximo acordar às seis e dormir às duas. E não, curte. Acho que o mais legal de viajar sozinha é você poder acordar e pensar, hum, o que que eu vou fazer agora? Eu não estou com fome. Eu não vou tomar café. Então, não é aquele peso de, meu Deus, tem uma pessoa comigo, será que ela está com fome? Será que não está? Então, se você quer, cara, eu quero ficar cinco horas sentada lendo um livro numa praça. Você fica. Você é dona de você. Que coisa maravilhosa. Como tem tédio nisso, não tem como. Total. É exatamente isso. Você toma as próprias decisões. E se você não está acostumado a tomar decisões em relação à sua vida no dia a dia, você vai ter que tomar essas decisões. Porque não tem ninguém ali para tomar essas decisões com você. E você fica responsável por elas. Tipo, você entrou no ônibus no sentido errado e foi parar em outro lugar que você não sabe onde é? Você não pode culpar ninguém. Foi você que subiu no ônibus errado. Você não pode. E isso é bom, cara. Isso é bom. Isso é poderoso. E, enfim, você aprende muito sobre quem você é, sobre o que você gosta. Aquela coisa de quem você é quando não tem ninguém olhando. Exato. E também tem uma coisa. Até estava falando com uma amiga minha que namorou um tempão. Terminou um namoro. Ela veio assim, nossa, eu nunca havia me perguntado do que eu gosto. E é isso. Você já se perguntou do que você gosta de fazer, assim, de verdade, do fundo do coração. O que te faz muito feliz? O que é uma parada que você pensa em fazer e na hora te vem uma sensação de paz? De, nossa, não vejo a hora de fazer isso sozinha. Muitas mulheres não têm essa resposta. Vivem tanto em, ai, trabalho, marido, namorado, amigo. É, filho, família, a gente tem muita coisa em cima da gente o tempo todo. Exato. O que você gosta? E essa, respondendo a essa pergunta, nossa, você ganha uma liberdade de, nossa, eu consigo ser feliz sozinha? Mesmo que o que você gosta é, cara, ficar, passar o dia inteiro no hotel sem sair. Tipo, tá tudo bem. Aliás, faça mais do que isso, mas... Tá bem, mas tudo bem também. Mas se você não quer... Eu já aconteceu de viajar e, tipo, cara, eu ia naquele show lá, mas acho que eu não vou, não. Exato. Tá tão gostosinho aqui. E não tem aquela coisa de, mas a outra pessoa quer ir, então eu vou, então eu vou ficar com aquela experiência. Senão eu vou decepcionar o outro. Exato. Nossa, é, porque se você viajar com outra pessoa e não tiver também esse senso de, né, de comunidade, você é um baita de um cuzão. Então, não viaje, não viaje nem sozinha, nem com outra pessoa. Sim. Então, tem isso, é prós e contras. É legal ter alguém pra contar alguma coisa, mas é legal também você não precisar ir no show e dormir. E você já caiu em alguma roubada? Nossa, minha... Sozinha? Muitas? Eu já caí em tantas roubadas, assim, até eu tava vindo pra cá tentando lembrar de algumas, assim. Tem que perder o medo da roubada, gente. Exatamente. E é legal... Ela vem e vai. E você, quando você sai da roubada, você pensa, nossa, que gênia que eu sou, como é que eu consegui isso? Você fica, meu Deus... Ah, sim, isso é super empoderador, né? Tipo, caramba, sobrevivi, deu um donto certo. Não precisa de ninguém. Eu tive uma que foi muito... Posso contar uma já? Pode, por favor. Eu tava, enfim, viajei agora em novembro, fiquei 15 dias no leste europeu, fui pra seis países diferentes e todos os países tinham uma moeda e uma língua diferente. Então, quando eu cheguei na Croácia, eu nem lembrava mais que moeda que era e eu tava atrasada, precisava ir pro aeroporto, não sabia que aplicativo de táxi que baixava lá, então eu falei, vou pegar esse ônibus aqui que o Google Maps mostrou. Entrei no ônibus, daí eu perguntei pro cara, ele fez assim com a mão, né? Cinco. Aí entreguei pra ele cinquenta centavos de euro, daí ele pegou e devolveu. Ele começou a falar comigo em croata. E eu, tipo, mas daqui cinco, cinco. E ele, ele comigo, não queria me levar. Falei, tipo, aquela comunicação, você não sabe o que fazer. Daí ele, tipo, me xingou de alguma coisa e mandou eu sentar e me devolveu o dinheiro. Falei, nossa, querido, quando eu cheguei no aeroporto, eu lembrei que na Croácia não era euro, não era euro, era coroa de não sei o que. E eu tinha na bolsa, eu não lembrava, troquei as moedas, eu fiquei, meu Deus, eu quase não fui pro aeroporto e perdi meu voo pra Alemanha que eu ia perder meu voo pro Brasil. Então, essa foi agora que me veio na cabeça. Então, e não pode botar a culpa em ninguém, é só você. Essa coisa também de pegar o metrô pro lado errado da cidade e ficar mexendo no celular e quando chega, sai do metrô, vê que não tá no lugar certo e o metrô fecha. E aí? Isso aconteceu comigo em Londres. E paga cem euros num Uber pra voltar na casa. Já foi, então. Metei em roubada, você gasta muito dinheiro. Então, tem esse que eu acho que é o lado ruim de viajar sozinho, que você gasta muita grana, porque você não tá dividindo hotel, você não tá dividindo refeições, você não tá dividindo transporte. E transporte é sempre uma coisa meio cara. E você não consegue fazer coisas como alugar carro, porque se você tá em, sei lá, três, quatro pessoas, às vezes você aluga carro, principalmente em lugares, destinos mais de natureza, assim, cara, você aluga carro, vai pra cima e pra baixo, daí você gasta a locação do carro, gasta gasolina, gasta pedágio, tudo isso. E sozinho, cara, esse custo é muito difícil. E também tem a questão de experimentar. Eu, quando viajo, pelo menos eu gosto de comer tudo que é local. Ah, eu também. Então, pra mim é uma tristeza. Aliás, comida é a parte importante do valer. Exatamente. Pra mim é uma tristeza chegar no restaurante e pedir um prato, porque eu não vou conseguir comer cinco pratos. E eu, assim, viajo com a galera, vou comer um pedacinho de cada um, gostando ou não. Se você vai no banheiro, eu vou comer seu prato. Então, isso que é o triste de viajar sozinha, é comer um monte de coisa também. E você já passou por aquela coisa de estar comendo sozinha em algum lugar, algum restaurante e as pessoas com o olhinho triste na mesa do lado? Então, você... Ô, tadinha, por que será que ela tá sozinha hoje? Já é engraçado como, até fora do país não tem muito isso, eu já, quando viajo sozinha, gosto de me arrumar, bonitona, sentar no bar e ficar tomando drink e olhando as pessoas. Eu adoro, porque se intimida. Ninguém fala com você, assim, você pensa, ah, vou me paquerar um monte. Não, ninguém fala. Mas teve, vou dizer que a vez que mais me julgaram foi uma vez que eu saí também meio arrumadinha. Eu tava em Natal, esse ano, tinha ido pra lá, pra um evento, pra palestrar. Eu tava num restaurante ali, pedi minha... E era aqueles restaurantes de família, sabe? Que você leva dez pessoas pra dividir, dois pratos. E eu sentei, pedi ele minha comidinha, peguei meu celular e escutei a mesa do lado. Será que ela levou um bolo? Aí o cara, assim, será? Não, mas ela não tá... Eu não tava maquiada. Ela não tá maquiada. Ela não ia vir maquiada pra um... Não ia não passar maquiagem. Não, mas olha a cara dela. Mas ela tá de chinelo. Eles começaram a falar meio alto. E eu continuei mexendo no celular, assim, e tweetando sobre isso. Eles, mas será? Será que... Ó, tô ligando pra ela. Tipo, eu quase olhei pro lado e falei, gente, tá tudo bem, eu só vim jantar. E a vez que eu mais fui julgada foi em Natal, aqui no Brasil. Olha só, quem diria. Pois, isso aconteceu comigo em, mais ou menos assim... Essa história tá no meu livro, aliás. Eu não vou contar aqui, pega o livro pra ler. Mas... Em Nova York. Nova York é uma cidade que ninguém tá nem aí pra você. Cada um tá cuidando ali da própria vida. Uma puta cidade com uma população enorme. Não tem uma coisa... Não é uma cidadezinha do interior, saca? E é uma ótima cidade pra você viajar sozinha a primeira vez, assim. Total. Muito bem aceita, é mais conto. E eu fui jantar num... Eu tava com uma galera, porque também fui pra um evento, tava com uma galera. E eles foram todos pro... Cara, eles foram pro Bronx pra ir pra uma festa de alguma coisa. E parecia incrível, mas eu tava exausta. Porque cinco dias de evento, eu ia voar no dia seguinte. Era uma turma animada. Falei, cara, a chance é que essa galera vá direto pro aeroporto, né? Vai passar no hotel, pegar umas coisas e vai todo mundo virado. Não quero estar assim. Então, eu vou pra casa. E no caminho... Vou pra casa, vou pro hotel. Mas no caminho foi batendo uma fominha e eu passei na frente de um restaurante, tá? E eu olhei pra dentro e falei, pô, isso aqui é ideal. Eu vou acabar, vou comer super bem. Eu vou acabar a noite ótima, eu vou dormir linda. E era um restaurante super família. Mas eu tava ali, cara. Eu e meu caderninho, meu livrinho, tudo certo. E tinha uma família na mesa do lado que não parava de olhar pra mim. Uma família oriental. E eu pedi um prato, que era um arroz frito com abacaxi e algumas coisas, assim. Só que quando ele chegou, ele era um prato absolutamente festivo, sabe? Que era, tipo, meio abacaxi cortado com arroz dentro e uns enfeites. E eu comendo aquilo sozinha, a cena começou a ficar meio estranha. Eles me fizeram sentar na mesa com eles. Ah, meu Deus. Só vou dar pra você falar pra eu ficar mais triste. It's my birthday. Tinha até uma velhinha, né? Oh, que legal. Chorando. Mas eu também ficaria com medo. Forever alone. Eles me fizeram, eles ficaram inconformados. Porque é sábado à noite, em Nova Iorque, você não vai jantar sozinha. E daí eu passei por todas aquelas perguntas que se faz pra mulher. Por que você tá sozinha? Mas você não é casada. Mas e seus filhos? Você não tem filhos? E eu, tipo, não, eu tenho e tal, mas eu tô aqui, eu trabalho. Enfim, eu tive que meio entrar no jogo ali. Eu inventaria uma história completamente diferente. É, desde que eu saí da prisão, pra matar meu marido, é difícil voltar a ter amigos. Eu ia mais. Nossa, eu sou da... Eu tô em recuperação, sabe? Mas eu tô aqui. Demais. Isso é muito bom. Mas a gente tá falando essa coisa de bar, eu não sei o quanto que eu concordo com você. Eu acho difícil o balcão de bar. Eu acho que o balcão de bar é meio a última fronteira, assim. Juro, eu gosto muito. Mas é talvez porque a minha cara não é convidativa, eu não fico sorrindo, eu fico mó carranco. Pode ser, talvez eu tenha que adotar isso aí, talvez eu fique com uma cara muito... Qual que é a palavra? É que você tem uma cara... Vulnerável? Não, você tem uma cara amigável. Se eu te encontrasse no metrô, eu ia super te cumprimentar, você tem uma carinha amigável. Amigável, talvez eu tenha que mudar isso aí. É verdade. Mas, cara, pra quem tá ouvindo a gente, segue no Instagram um projeto chamado Eu Bebo Sozinha. Acabou de começar. Eu vou seguir. É, tá com 1.200 seguidores. Começou agora, faz tipo um mês. Um projeto focado na defesa do direito das mulheres de ocuparem os espaços que desejarem. É um projeto da Mia Crash, pode seguir ela no Instagram também, é miacrash13. Ela é criadora de um drink chamado Dandara, em homenagem à Dandara, tá? Depois eu falo mais sobre isso, não vou viajar muito agora. E, cara, posta aí receitas de mulheres, fotos de mulheres em bares aqui de São Paulo. É uma coisa muito legal pra incentivar. A Mia trabalha num bar aqui em São Paulo, ficou no subsolo do Copan, que é o Fel, que é provavelmente o melhor bar de coquetéis em São Paulo hoje, mas ele é muito pequeno, então não conta pra ninguém. Assim, não espalha. É tipo, ah, essa banda é muito boa, por favor, não quero que ninguém ouça. Não quero que ninguém saiba, deixa só pra gente. Mas essa coisa de ficar sozinha no balcão do bar, né? Eu falei, você falou que eu tenho uma cara muito amigável, eu usei a palavra vulnerável, isso tem muito a ver com como a viajante solo é vista, né? A mulher viajando, a mulher sozinha, como ela é vista. Porque homem não tem tanto isso. Imagina, vocês homens me corrigem se eu estiver errada, mas eu acho que homem é mais assim, ele é um lobo solitário, ele é um cara interessante, olha lá, ele tá viajando sozinho, ele é um cara que se banca, que... E a mulher, ah, tadinha, ela deve ser chata. Ou levou um bolo, tadinha. É sempre, é muito engraçado como é isso, né? Sempre levou um bolo, sempre ela foi deixada de lado. Não é ela decidiu sair ali, ficar de boa na sua própria companhia, tomar um drink. Ou ela tá procurando homem, né? Quando eu comecei a viajar sozinha, na época eu tava casada, eu fui casada durante muito tempo. E eu lembro de ouvir do meu marido na época, aliás, você que tá ouvindo, você sabe que é pra você, porque a gente já teve essa conversa. Que... Diretinha. Não, é uma direta mesmo. Que... Ah, mas tá procurando homem. Tipo, escuta, mas eu não posso viajar por outros motivos. Eu não posso viajar porque eu quero ir pra um festival de música, ou porque eu quero conhecer uma cidade, ou porque eu quero estar comigo mesma. Eu preciso estar atrás de homem. É nosso único objetivo. É nosso único objetivo. Mas se querendo homem. E, cara, isso é muito desmoralizante, assim. E eu não sei se um cara que viaja sozinho é porque ele... A gente vai pensar que é porque ele está atrás de mulher? É aquela coisa do bias, né? Você vê um cara bem vestido, sentado num barata, com certeza viajando a trabalho. Teve uma reunião importante, veio, fechou um grande deal milionário, veio aqui pra comemorar sozinho. Então, pra mulher não. Você olha e pensa, é, tadinha. Tadinha. Ou tá procurando, ou tá querendo dar. Se tá arrumada, quer dar. Se não tá arrumada, é chato. Inclusive, abri um parênteses aqui. Se você também vai viajar pra, meu, descolar uns boys ou umas meninas no caminho, tá tudo certo. Ninguém pode te julgar. Vai. Arrasa. Tá tudo bem. Só toma cuidado, por favor. Só se cuida. E também, assim, viajar pra curar a pena bunda é uma realidade da vida. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca. Exatamente. Inclusive, recomendo, mas sempre sabendo que os seus problemas vão com você. Você tá tristinha com o coração partido aqui em casa? Você vai viajar? A chance é que você vai continuar tristinha com o coração partido, só que gastando mais dinheiro. Então, tem sininho. Vendo um, sei lá, um lindo em par stage, porém triste. E vai bater uma saudadezinha do ex, mas você vai poder comer uma pizza, vai poder conversar com alguém na rua, vai poder... Você vai poder postar fotos ótimas no Instagram do tipo, olha como eu tô bem. Nossa, deixa os likes. Olha os likes. Olha como eu tô linda. Não preciso de... Aquela legenda, não preciso de ninguém na minha vida. Gratidão. Gratidão. New experience. Hashtag new experience. Então, assim, eu acho que motivos pra viajar sozinha são vários. Inclusive, esses motivos clichês, eles são clichês por alguns motivos, eles também existem. Mas, podem ser mil motivos. A primeira vez, você, a primeira vez que você viajou sozinha foi uma viagem pro Uruguai. Exato. É, eu já tinha viajado sozinha algumas vezes, mas mais a trabalho, que eu acabei esticando a estadia. Então, é, fiquei sozinha, mas não foi com o objetivo de. Então, certo dia, eu sigo aquele Twitter, passagens aéreas, e ativei, inclusive, as notificações. Apareceu lá, São Paulo, Uruguai, na semana seguinte, por 450 reais. E aí, tá. Eu vou seguir esse perfil agora, como é que chama? Passagens aéreas. É só isso. Ou Melhores Destinos. É os dois que eu sigo. Melhores Destinos, eu conheço. Exato. Passagens aéreas ali, ativa as notificações, toda hora que eu olho tem alguma... Inclusive, Lima, Cusco, São Paulo, tava na promoção. Passagens aéreas, tá. E aí, eu tava meio que numa fase, tava solteira, fazia uns seis meses, depois de terminar o namoro de uns quatro anos, eu tava lá, putz, o que que eu vou fazer na minha vida, né? Tô aqui e tal, tava com os boys aí. Mas eu pensei, cara, eu sempre viajaria sozinha, mas sempre é trabalho, eu nunca parei pra fazer isso. E se eu viajar sozinha? Mas como é que faz isso? E aí vem aquela coisa, como é que faz? Compre a passagem? Mas eu tenho que comprar? Eu tenho que correr com isso? Eu tenho que ver horário? Mas que horário que eu saio? Meu, eu me enchi de dúvida, eu fui lá no site, peguei uma que sai, trabalho, né? Então, aí é proletariada, tem horários. Peguei uma que saía onze horas da noite de sexta-feira e voltava pro Brasil às seis horas da manhã de segunda. A hora que eu finalizei a compra... Mas Uruguai é um voo rapidinho, né? É um voo rapidinho, três horas. Isso, assim. A hora que eu comprei, eu falei, fodeu. Agora eu preciso de um lugar pra ficar. Aí fui no Airbnb, peguei também um Airbnbzinho que parecia legal, dei aquela olhada de melhores bairros pra ficar no Uruguai. Escolhi... O Monte Vidal, que nem tem... O Monte Vidal é minúsculo, né? Exatamente, apareceu dois. Eu, ó, tá bom, isso aqui parece interessante, ficava perto dos lugares que eu queria fazer. Eu falei, beleza, agora é programar. Fui lá, fiz aquele roteiro. E o dia que eu embarquei, eu falei, rapaz, eu tô fazendo isso mesmo. E isso desbloqueia uma coisa na sua cabeça que você fala, nossa, sério que é isso? Eu coloquei tanto empecilho. E só isso, é comprar passagem e é ir. Então, depois que você faz isso, cara, a vida fica muito mais fácil. E, inclusive, não é nem só pra viajar. Eu, parece que depois que eu fiz essa primeira viagem 100% sozinha, foi aquela coisa de desbloqueou muita caixinha na minha cabeça. E eu comecei a enxergar a possibilidade pra um monte de coisa que eu tinha medo. Foi assim, é, olha, umas 10 sessões de terapia numa viagem só. Mas tipo? Tipo, vamos ver, desde, sei lá, eu não ia no cinema sozinha. Ah, tá. Aí eu fui no cinema. Ou medo de, sei lá, pedir alguma coisa no trabalho. Uma apresentação que eu morria de medo pra fazer pra um cliente gigante. Eu falei, gente, peraí, eu tiro isso de letra. Ou, sei lá, o medo de falar alguma coisa pra uma amiga que fosse deixar ela chateada. Desbloqueou alguns medos que eu tinha que não faziam sentido nenhum com isso, mas que parece que, sabe, parece que o hormônio da coragem, assim, liberou um pouquinho mais. Você passa a se sentir muito capaz, né? Eu imagino... Empoderada, de verdade, assim, não só na teoria, na prática. Imagino qual que deve ser a sensação de fazer alguma coisa muito doida, do tipo, atravessar a América Latina de carona, sozinha. Pensa. Sei lá, eu só comprei uma passagem na promoção pro Uruguai. Que é um país super seguro, inclusive. Exato. Aliás, tá aí outra dica de quem quer viajar sozinha pela primeira vez, não sabe pra onde, não sei o quê. Meu, Uruguai. Uruguai é um puta de um país seguro, super desenvolvido, com índices sociais incríveis. É pertinho. Nossa, comida gostosa, galera legal. Assim, eu conheci as pessoas mais fofas e amigáveis no Uruguai. É uma cidade universitária, né? É uma cidade universitária e tem um pessoal maravilhoso no mar, lindo. E se você colocar mais uns dois dias, dá pra ir pra Colônia. Que é uma cidadezinha ali do lado que é incrível, que eu infelizmente não consegui ir, mas quero voltar pra isso. É a Colônia do Sacramento. Fofíssima. E dá pra ir pra ponta, gente. Uruguai, sério. Dá pra ir pra ponta. Tem Cabo Apolônio, que fica ali perto também, que é super selvagem. Tem uns leões marinhos na praia. Isso é novidade. É, Uruguai é demais. Que foda. E aqui do lado. Mas enfim. E você mantém muito contato com as pessoas quando você tá viajando? Tipo, você fica instagramando, solta depois? Ou a viagem é um momento teu e ninguém tem nada a ver com isso? Cara, eu sou apaixonada por fotografia. Então, inclusive, acho que é um dos stories que mais fez sucesso até hoje no meu Instagram foi o meu aparato de fotografia de viajante solo. Ah, conta mais sobre isso. Eu uso, eu tenho dois tripés. Sabe aquele tripé GorillaPod, que ele é flexível? Então eu consigo encaixar ele em qualquer galho, poste, placa, banco. Eu sempre levo um pau de selfie, que é todo, ele é todo tecnológico, tem um controlinho. Os controles dele são melhores. O pau de selfie profissa. É o pau de selfie profissa, exatamente. Não é aquele que vende no trem. Exato. É um pau de selfie bom. Inclusive, paguei meio caro nele. Aquele tripé normalzinho fixo, que eu coloco o pau de selfie em cima e ele vira meio que outra pessoa. É um pau de selfie de 1,60. Com o tripé, ele fica de pezinho, paradinho assim. Então eu coloco o celular lá. E também eu uso muito o meu Apple Watch. Eu controlo o celular pelo Apple Watch. Então eu olho o enquadramento da foto, foco pelo Apple Watch. Então a Apple paga a nós aí. E tiro pelo próprio relógio. E, cara, eu amo tirar foto, tirar selfie em viagem. Tirar foto criativa de mim mesma nos lugares que eu vou. Então, sim, o Instagram super, super, assim. E você já foi pra algum lugar pensando em, cara, eu vou pra lá porque vai dar uma puta numa foto, ou quero fotografar determinado lugar, ou isso aqui vai dar muito like no Instagram. Olha, é difícil porque... É difícil você dizer que um lugar vai ser instagramável. Então, eu já voltei. Por exemplo, a última vez que eu fui pra Nova York, eu já fui milhares de vezes. Na Times Square eu fiz um book sozinha, assim. Quem via pensava, nossa, o que que essa menina tá tirando foto sozinha? E eu tirei umas fotos incríveis, assim, do jeito que eu queria tirar. E eu acho que é até uma frustração, porque eu sempre quis ter uma modelo nesses lugares. Sempre quis tirar foto das pessoas. Inclusive, quando eu viajo com amigas, as fotos ficam incríveis, incríveis. Me agradecem, assim. A galera que comenta, meu Deus, eu quero viajar com você. Ô, amiga, faz umas fotos minhas. Super, nossa. Eu sou muito ruim nisso aí. Nossa, eu te dou uma consultoria, a gente viaja junto, eu tiro foto sua. Massa. Eu gosto muito de fotografia, muito. Então, acaba sendo, não é nem tanto pelo... Pelo... Ah, oi, meninas, tô aqui em tal lugar. É por fotografia mesmo. Eu paixão em fotografia. Vejam esse lugar, esse lugar é foda. Até porque meus stories, eu sou toda meio piadista. Então, não é tipo, ai, essa duzica é incrível, sei lá, eu tiro foto de um lugar chamado Bunda, eu vou lá e posto nos stories, porque é horrível essas coisas. Esse tipo de humor. Exatamente. Em Praga tinha um lugar chamado Suvaco, gente. Pelo amor de Deus. Então, esse é o meu conteúdo de viagem também. Fotos e lugares engraçados. E... Como que você... A gente falou de bagagem agora há pouco, né? Fala um pouco sobre isso. Como que você começa a organizar uma viagem? Nossa, vamos lá. Tipo assim, por exemplo, você foi pro Leste Europeu, que você passou por seis países. Isso dá um trabalhinho. E você foi em novembro, que tava frio. Então, tem que levar bagagem. Não tem muito jeito, porque tá frio, tem que levar roupa. Então, eu gosto muito de falar que eu gosto de travel light por um desafio pessoal, mas não. Eu travel light porque eu não pago excesso de bagagem. Então, por exemplo, a minha passagem pro Leste Europeu, eu comprei com milhas. E os voos internos que eu tinha, eu tinha que, sei lá, eu peguei voo por dez euros, só que pra despachar bagagem era oitenta euros. Então, eu pensei, ok, vou ter que me virar com uma mala de mão por quinze dias. E aí, o que eu faço? No frio. No frio, exatamente. O que eu faço? Invisto muito em preto, cinza, marrom e bordô. Então, se você ver meu Instagram, é todo... Só uso essas cores, porque elas combinam muito entre si. É... Trenchcoat. É, assim, o level três, ocupa muito espaço na mala, só que é o que mais funciona é pré-frio. Vestir em camadas e, o principal, máquina de lavar. Por isso que eu amo ficar em Airbnb. No Airbnb, na hora que eu coloco nos filtros, na busca, meu, pode ser subterrâneo, mas tem que ter máquina de lavar e secar, que foi o que me salvou. Claro, porque é uma economia. Quer dizer, em várias cidades, aqui em São Paulo a gente nem tem tanto isso, não é tão comum. Apesar que a área, sei lá, ali na Bela Vista, onde tem muito hostel, na Vila Madalena também, até tem, laundromate, assim. São lavanderias que você vai, coloca a roupa pra lavar, espera a roupa e leva embora, né? Lavanderias expressas. Mas, cara, em várias cidades dos Estados Unidos e da Europa, isso é super, 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 super comum. É, só que daí você perde um tempo, né? Só que você perde um tempo e você perde uma grana também. Não é assim tão barato. Então, se você tá alugando um lugar que já tem, resolve essa história. Bota a roupa pra lavar de manhã. E também... Nossa, tô falando de várias marcas aqui, né? Não, tá tudo bem. Tem uma blusinha térmica da Uniqlo, que é uma marca que não tem aqui no Brasil, mas que tem no mundo inteiro, que é a minha salvação. Eu uso ela, uma camisa, um suéter e um trench coat e eu pego menos 6 graus. É um absurdo, absurdo. E ela tem tanto o cirola como o blusinho. Sei lá, leva umas 10 dessa nas viagens. A Uniqlo é muito incrível pra roupa, cara. Não tem no Brasil, ainda bem que não tem no Brasil, por favor, não venha pra cá. Vai acabando, pior que se vai pra cá, vai custar uns... Não, já é caro lá, não é tão barato, é uma roupa boa, não é uma bichincha, mas você usa um tampão. É japonês, é japonês sabe o que faz. Mas tava falando do Airbnb, você usa pra caramba, você adora? Nossa, eu adoro o Airbnb, adoro, adoro. Nunca fui pagar por eles. Muito triste porque, olha, eles fazem de ação. Não é fácil porque eles têm uma procura meio fora de controle. E muita gente com aquele papo do tipo, ah, me hospeda num lugar aí que eu te divulgo. E tipo, eles precisam fazer coisas que sejam melhor que isso. Tá certo? Exato, é, quem leva a ideia é foda. Mas eu, eu acabei começando a divulgar meu código pra galera ganhar, é... E eu era muito esperta, porque, ah, né, eu era muito esperta. Antes do feriado, eu postava, sei lá, o feriado ia ser na quinta, no sábado, à tarde, eu postava, falava, galera, vai ter feriado semana que vem, se vocês quiserem fazer alguma coisa, chama os amigos e vai viajar com o meu código de desconto. Porque sábado as pessoas bebem e começam a marcar viagem. Gente, mas é uma influenciadora nata, cara, olha isso. E aí, eu lembro que a galera usava o código e eu ganhava o valor, né, do Airbnb, assim que as pessoas voltavam. Então, no domingo, pós-feriado, eu ganhava, assim, sei lá, 600 reais. Eu já cheguei a acumular 12 mil reais no Airbnb. Em hospedagem. Isso não vira dinheiro pra você, vira hospedagem depois. Vira hospedagem, mas, por exemplo, ano passado eu fui, sei lá, pra São Francisco, três dias, Airbnb. Airbnb, mais caro do mundo, São Francisco. Exato, é muito caro, muito, muito, muito. Aí, eu fui pra Napa Valley e Airbnb. Airbnb, a minha viagem inteira de 15 dias na Europa custou, acho que, 3.500 reais. Eu só peguei Airbnb top. Foi tudo crédito. Nova York agora, tudo crédito. Então, Airbnb, você não paga nós, mas tô nem aí. Tô levando cliente pra vocês cheio de crédito. Demais. Pô, amei. E o que que você... Booking também tem isso. O que que você procura no Airbnb, além da questão da máquina de lavar roupa, que realmente é uma puta de uma dica super importante? Localização, acima de tudo. E eu gosto muito, aqui já é uma frescura minha, gosto muito de lugar iluminado. Eu adoro janela gigante. Quando eu posso escolher, posso pagar, né? Eu sempre pego lugares com janelas gigantes e, se possível, andares altos, assim. Eu peguei um Airbnb Nova York, que fica lá no Financial District, que é só prédio alto. Peguei no 70º andar. Caramba, tá. Então, eu gosto muito. Mas, assim, de novo, a frescura. Acho que o principal é bem localizado. Tá numa rua legal. Porque cuidar só com o acesso em ruas mais vazias, porque é meio perigoso, não é mais que a gente é mulher. E também facilidade no check-in. Eu gosto muito quando o check-in é eletrônico. Aquele que você coloca a senhazinha, pega a chave no cadeado e entra. Ou chave, ou porta de chave. Porque quando você tem que encontrar a pessoa pra pegar a chave, porra, você chega, atrasa voo, não consegue pegar táxi, não consegue pegar trem. A pessoa fica te esperando, você não tem 3G. Então, quanto mais fácil o check-in pra mim, melhor. É, assim, às vezes tem umas boas surpresas também, né? Essas eu já conheci gente legal que deu altas dicas, às vezes o bosto é bacana. Mas eu também já me dei mal. Eu cheguei em Veneza uma vez e a pessoa simplesmente... Era um prédio decrépito, era um apartamento super legal. Mas era um prédio por fora, cara, que não tinha... Ela tinha passado um endereço, o nome de uma rua e um número. E eu chego lá e são 4 prédinhos. Ok. E eu tipo, tá, qual desses? E cada um tinha uma porta. E cada um tinha, tipo, 4 andares com umas janelas pra fora. E eu tipo, tá... Qual desses é? E aí? Fiquei lá um tempão esperando, cansada, não sei o que. Aquele puta calor de julho na Itália. Ninguém aparecia. Uma hora eu meio que comecei a gritar de baixo, pelas janelas. Tchau! Pra ver se aparecia alguém. Apareceu uma senhora que ficou brava comigo. Começou a me xingar. Matou! É, enfim. Eu tive que fazer um rolê de tudo isso com a bagagem. De encontrar uma lojinha pra pegar um wi-fi. Porque eu não tava com chip. Pra pegar um wi-fi pra entrar e falar... Fofa, o que diabos está acontecendo? Ah, desculpa! É o apartamento tal. Aí eu volto lá, tinha um carinha esperando, mas... Nossa! Isso aconteceu comigo no Japão também. Agora que você falou, eu lembrei. Tava eu e minha amiga, a gente chegou no Japão, né? Chegou lá em Narita e tal. Pegou, eu vi qual que é o trem que era. Tava assim, 3G ainda. Aí, olhei no endereço, joguei no Google Maps e a gente foi pro endereço. Saiu do metrô, andou um quilômetro carregando mala grande. Quando a gente chegou, não fazia sentido com as fotos, não fazia sentido com a inscrição, com nada. E não tinha chave nenhuma. E ali, olha, e era meia-noite e meia. Isso eu já meio que o Japão asseguro, mas ninguém na rua. Olha, olha, procura, procura, entra no prédio. A gente, uma mulher que tava saindo, a gente conseguiu entrar. Ninguém fala inglês, então você tenta gesticular. E a gente ficou uma hora e nada de achar o Airbnb. Nada, nada, nada. Até que veio um mocinho de bike e, né, a gente só apontou pro Airbnb, assim, dele... A gente tava num lugar completamente diferente. Aí, eu abri o Google Maps, ele desenhou certinho com o dedo aonde que a gente tinha que ir. Foi lá na parada, andou mais um quilômetro e meio, uma hora da manhã. Porque os endereços do Japão, eles são muito estranhos. Então, você não pode colocar o endereço e jogar no Google Maps. Porque ele pode pegar outro lado da cidade. Você tem que realmente, sei lá, perguntar pro cara como chega, fazer ele desenhar o mapa pra você. Porque o Google Maps lá não é confiável. Então, fica a dica no Japão. Fica a dica no Japão. A gente chegou três horas da manhã em casa, morta, depois de um voo de quarenta e duas horas. Porque a gente pegou passagem promocional. Cara, essa é a parte, assim... Tem alguma parte que você não gosta de viajar? Cara, eu não sei. É que a viagem, pra mim, é um negócio tão mágico que parece que eu entro num transe, assim. Mas eu acho que a parte que eu não gosto é quando eu não consigo dormir no avião. Na ida, assim. É um negócio que acaba comigo porque eu sei que eu vou perder o primeiro dia cansado. Então, é a única coisa que eu penso, puta que pariu, porque eu tô fazendo isso. É não conseguir dormir. Mas depois disso... Eu detesto o avião. Não tenho medo de avião, mas eu detesto. Eu acho desconfortável. Aquele monte de filos, procedimentos de segurança, escala. Tudo me incomoda, assim. E eu não consigo dormir. Sabe o que é pior? É quando você voa a primeira vez de business, a sua vida acaba. É, pois é. A sua vida acaba. É verdade, porque, assim, todos os voos dali em diante na sua vida, você vai ficar pensando que lá na frente tem uma turma muito pequena, seleta e que não merece. Com o pezinho esticado. Com o pezinho esticado, comendo num prato de louça e recebendo um champanhezinho ali antes do voo começar e com um cobertorzinho. O cobertor gostoso. Nossa, não tem o travesseiro com aquela fronha de EVA. É horrível. A primeira vez que eu viajei eu falei, puta que pariu, e agora? Nossa, falei um monte de palavrão. Você me perdi. Não tem problema. Tá bom. Mas o público é 18 mais, né? Tá liberado. Nem sei quem é o público ainda. Eu não tô... Aliás, quem são vocês? Me contem. É, respondi. E voltando aqui para as perguntas da audiência, que eu adoro esse momento. A Re S, Barbecue 17, quais as vantagens e desvantagens de planejar uma viagem sozinha ao invés de uma viagem de casal? Não pode rir das piadas. Não pode rir, ó. Lembra que a gente conversou no cobertor. Não pode rir das piadas. Não, mas assim, cara, uma viagem sozinha, a outra viagem com outra pessoa. Que tipo de viagem você quer fazer? Mas eu li isso porque, assim, direto. Por causa do livro, eu comecei a dar muita entrevista dessa coisa de viajar sozinha. E uma pergunta que aparece muito é assim... Quer dizer, eu só li a pergunta da menina para eu poder falar sobre as perguntas que fazem para mim, né? Foda, cara. Gente egocêntrica é um problema. É essa fase que a gente está vivendo. Mas não, eu vou falar uma coisa que tem a ver, eu juro. Pergunta assim, por que que uma mulher deve viajar sozinha? E a resposta é assim, ela não tem que nada. Nenhuma mulher tem que viajar sozinha. A gente tem falado muito sobre solo travel, porque é essa coisa empoderadora, que coloca você em contato com você mesmo. É uma puta de uma experiência muito legal, que eu recomendo para absolutamente todo mundo. Agora, se você curte mais viajar de casal, porque é o tipo de viagem que você gosta, ou você quer viajar com o teu boy, ou com a tua mina, ou o que quer que seja, ou com a tua família, ou com as tuas amigas, e você não sente vontade de viajar sozinha, tá tudo bem. Ninguém tá aqui para te julgar. Ninguém vai te enfiar no avião a força para você cair no meio dela. Não, e para não ficar parecendo que, assim, você é uma viajante pior, ou você não é tão empoderada porque você não viaja sozinha. Meu, tem 300 amigas que não gostam de viajar sozinha. E tudo bem. Que acha chato. Eu, no caso, gosto muito, mas eu sempre... Estava falando naquela hora de ir no cinema, não sei o quê. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Desde criança, assim. Eu sempre fiz muita coisa sozinha. Depois, conforme eu fui crescendo, essas coisas tipo ir no cinema, ir comer, sempre fiz essas coisas sozinha. Então, eu comecei a viajar e não era nenhuma questão. Era algo natural, né? Era algo natural. Ah, tô afim de viajar. Eu fui. E você fala um pouco isso nos WhatsApps que você me mandou hoje também, né? Sim, é. Eu saí de casa com 16 anos. Então, eu até vim de uma família super tradicional, do interior de Santa Catarina. Então, eu não posso falar. Eu me esperei na minha mãe, que viajou para a Índia. Não. Meus pais nunca saíram da minha cidade. Estão lá, cidade de 20 mil habitantes. E eu fui fazer faculdade, numa cidade próxima, porque, enfim, não tinha faculdade na época, na minha cidade. E aí, eu falei, nossa, morar sozinha, que louco. Com 16 anos, é uma coisa meio... Gente, será que eu vou morrer amanhã? Se eu morrer, meu corpo vai feder. Só que isso vai construindo uma coisa que fica tão intrínseca com você, que quando você vê que você está almoçando sozinha e... Ah, as pessoas, meu Deus, como é que você faz isso? Gente, sei lá, preciso comer. Não posso esperar alguém vir e comer. Então, vai lá e faz. É uma coisa que rola natural. E aí, quando você começa a pensar, tipo, não, por que eu faço isso? Pô, é por causa disso, disso, disso. Então, você começa a conseguir aconselhar as pessoas. Mas, antes de tudo, uma coisa muito natural. Muito. Uma coisa natural, é isso mesmo. E em relação à segurança? Porque essa é uma preocupação que a gente tem. Sim, com certeza. Não dá para falar, ai, vai, sai, mundo, não precisa olhar para trás. Não. Olha assim. E tem lugares que você se sente mais... Tem lugares mais perigosos, tem lugares menos perigosos. É uma questão também de... Cara, Google, sabe? Procura. Com certeza, alguém já foi para esse lugar. Então... Mas não dá bobeira, assim. Mesmo eu estava no Laxo Europeu, uma hora da manhã andando sozinha, me sentindo super segura. Cara, celular no bolso, olhando para frente, sabe? Não estava dando bobeira, assim. Não dê bobeira. Porque cara de trouxa é uma coisa que quem está ali para maldade sente. Então, cuide-se. Mas não tenha medo que isso não te prenda, né? Só apenas cuide-se. É, preste atenção, né? Preste atenção onde você está. Pesquisa. E aquela coisa que a gente estava falando lá no começo. Pesquisa sobre. Pesquisa antes. Lê sobre o lugar que você vai. E... Passei por isso quando eu fui para a Índia. Um conselho legal que eu recebi era... Compra roupas locais e tenta passar o mais desapercebido possível. O que na Índia, às vezes, é difícil. Porque daí tem uma questão de etnia que é diferente, mas... É... Tenta passar o mais desapercebido possível, assim. E tem uma outra coisa também que eu gosto de falar, que é... Quando em dúvida, numa situação que você não sabe se é uma situação potencialmente perigosa, não entende direito o que está acontecendo, procura uma mulher. Exatamente. Nossa, ótima dica. É, procura uma outra mulher. Porque a chance que ela vai entender o que está acontecendo com você... Tem mulher que não presta por aí. Porra, cara. Lógico que tem. Não é isso. Mas a chance que ela vai entender a tua aflição, o que está acontecendo com você, e você vai se sentir mais abrigada, mais segura, é muito grande. É, e também tem aquela. Se não tiver mulher, entra num lugar público, entra numa loja, entra num shopping, entra onde tiver uma porta que seja confiável, entra ali. Que a chance de acontecer diminui muito. A não ser que você esteja entrando na casa de quem quer te fazer um pouco mais. Que horrível. Mas já aconteceu contigo, sua seguida, esse tipo de coisa? Não, na verdade não. Não, assim, assédio de mexer, isso acontece de monte, em qualquer lugar que você vai. Bom, mas peraí, isso acontece na vida real aqui onde você mora. Mas eu tenho um truque, quando eu sento em bar, eu sempre sento, eu nunca deixo um lugar vazio do meu lado. Tá. Eu sempre sento no meio de dois casais e fico ali quietinha. Ou eu sento na ponta, onde o cara não pode sentar no meu lado. Ou, enfim, eu sempre, né, tento não deixar espaço pra pessoa ver que eu tô aberta a uma conversa. É, eu acho que isso é até um dos motivos de que pouca gente chega em mim em bar. É, você achou a gata, né? Só por isso que não sei. Mas, assim, de ser seguida, eu sou, eu te falei, né? Eu fico muito com carrancuda, assim. Então, eu tento, ao máximo, não ficar dando bobeira. Tô sempre andando rapidinho, olhando pra frente, sem tá muito, né? Olá, gente, por favor. Foi essa pergunta da Julianja, amei seu nome, Julianja, arroba Windmill. O que vocês fazem para se sentirem, ficarem seguras, principalmente no lugar em que vocês não falam a língua? Tem a ver com o que a Juli tava falando agora há pouco, né? Tipo, no bar, por exemplo, sentar, isso que você falou de sentar no meio de dois casais é excelente, você já não tá abrindo espaço pra ninguém. Pode chegar um cara muito mala e te incomodar mesmo assim? Claro que pode, os boys têm pouquíssima noção, isso vale pro mundo todo. Mas é legal, sim. A outra coisa que eu falei de ficar segura lá no começo é se informar muito sobre o lugar onde você tá indo. Saber como ir e vir também é muito importante. E acho que tem uma coisa de quando você está segura no lugar que você tá, você transparece isso. E se você tá andando na rua com segurança, com cara de que você sabe onde você tá indo, você sabe o que você tá fazendo, você parece menos uma presa. Exato. E outra coisa também, se você precisar falar com alguém, tenta ou falar com uma pessoa de uma loja que está trabalhando ou falar com mulher. Porque você parar alguém pra pedir informação, esse cara é um homem, esse cara vê que você tá sozinha, esse cara fala, não, mas eu te acompanho. Pede pra alguém que está trabalhando que não pode sair do posto ou pra uma mulher. Pra mim também isso é clássico. Ou pra uma senhorinha. Adoro pedir pra senhorinha. Ah, senhorinha são as melhores. Senhorinha são incrível. Uma paciência. Minha filha, mas você tá sozinha. Tô, mas tá tudo bem. Senhorinha demais. E o que que você queria falar sobre preço de viajar sozinha? Então, uma coisa que eu recebo muito, a galera que me segue é um pessoal que está saindo faculdade agora, primeiro e segundo emprego, ainda tá engatando na carreira. Então, uma mulherada fala, ah, muito lindo isso que você fala, Juzão, mas eu não consigo viajar sozinha, eu não tenho uma grana absurda. Mas tem muito lugar no Brasil que não é caro, que você pega um ônibus, você vai, fica dois dias no final de semana e não custa caro. Você pode usar meu código do Airbnb, tá no meu Instagram. Você pode pegar, sei lá, ônibus Minas Gerais, tem lugares incríveis, sem chapadas incríveis pra você ir pra lá. O próprio Nordeste tem várias promoções legais, já vi promoção de, sei lá, São Paulo, Fartaliza por 200 reais. Curitiba também é um lugar muito legal, com muito bar legal, com muita coisa incrível pra fazer e, assim, pra quem tá aqui no Sudeste, é do lado. Cara, Gramado, Canela, meu, podia ficar meia hora listando lugares que não são caros, que você pode pegar um Airbnb, pode pegar um ônibus e, assim, não gastar muito. Então, que preço não seja uma desculpa pra você não viajar sozinha. Dá pra começar aos pouquinhos e aí vai juntando graninha, não precisa fazer uma viagem internacional por mês, sei lá, uma vez a cada dois anos. Cara, se joga, sabe? É, e eu acho que tem várias formas de... Essa parte eu confesso que eu sou meio ruim, assim. Tem várias formas de economizar quando você tá viajando também, né? Se você se dedicar a pegar transporte público ao invés de ficar pegando táxi, se você pegar a manha de usar a tua, sei lá, pontuação de cartão de crédito pra emitir passagem. Isso aí é meio uma ciência, mas tem vários sites por aí pra te ajudar. Aproveitar dias de gratuidade de museu, por exemplo. Isso é verdade. Todo museu. Aliás, na Europa vários museus, em Londres, por exemplo, são gratuitos. Todos eles são, né? É incrível isso. É incrível isso, é muito foda. Mas todos os grandes museus do mundo sempre têm um dia de gratuidade. Daí você tem que se programar pra chegar cedinho, pegar seu lugar na fila. Então, comer comida de rua, seguir perfil com dicas de passagem. O próprio Max Milhas, às vezes, tem umas promoções super legais. Nossa, hotéis também. Você consegue pegar códigos de booking, códigos de Airbnb, hotel. Tem vários hotéis que se você tem um cartão do hotel, você ganha 20% de desconto. Couchsurfing, que eu nunca fiz, mas admiro quem faz também. Acho muito louco. A gente vai ter uma convidada aqui logo mais, que ela deu uma volta ao mundo só fazendo Couchsurfing, e ela veio contar sobre. Nossa, eu quero muito escutar esse. É, ela tem várias coisas pra contar, e eu fiquei meio assim, tipo, nossa, comecei muito casca grossa. Tipo, sou super fresca. Eu não sei se eu sou fresca, se eu sou preocupada com segurança, ou se é uma mistura dos dois. Eu já fiquei bastante em Airbnb de alugar quarto, ao invés de alugar sozinha. Mas sempre, tipo assim, tem que ser uma mulher, ou pelo menos um casal, na casa de um cara, não. Eu tenho uma experiência engraçada de Airbnb de quarto. Uma vez eu fui pra uma reunião de trabalho em Nova York, assim, na quarta-feira eu descobri que eu ia na, e tinha segunda uma reunião. Então eu falei, ah, sabe do quê? Vou na sexta, fico sábado e domingo em Nova York. E o único lugar que tinha disponível, num preço que não era desumano, era um quarto na casa de um moleque, também lá no Farnassian District, que o cara morava num prédio legal. Falei, ah, o cara não tá lá? Ah, vou lá. Quando eu cheguei, era uma república que os caras dividiram a sala em três quartos com uns drywall, assim, uns papelão estranho. E morava mais três caras com ele. E tinha um banheiro só. Meu Deus, eu não sou fresca, mas sério. Aquele banheiro acho que foi o mais próximo que eu já cheguei de pegar alguma doença nunca descoberta pelos médicos ainda. E aí os caras levaram mina de madrugada, então, uma galera gemendo. Não foi legal. Um amigo deles dormindo no sofá bêbado. Ai, o cara vomitou à noite. Eu sei que deu cinco horas da manhã. Eu levantei, eu não consegui dormir, né? Sei lá, fiquei duas horas lá. Não consegui dormir, eu peguei minhas coisas, fui embora, não queria mais voltar. Aí fui pro hotel que eu já tinha reserva no dia seguinte. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu quero tomar um banho. Porque eu não levei toalha, me sequei com o meu cachecol. Então, me sequei com o meu cachecol. Tava frio demais, nossa. Mas, enfim, essa foi a minha experiência. Mas já vi experiências incríveis de AirBnBs dividindo o quarto. O quarto era dividindo casa, né? Dividindo casa. Já tive, pô, o último que eu fiquei, que foi no Peru, inclusive, nessa viagem aí pra Cusco. A dona da casa era uma professora de yoga. Então, era essa pessoa, meu, super tranquila. Cheirinho de incenso. Com uma casa muito gostosinha, que deixava umas frutinhas. E ela tinha um gatinho. Ai, que demais. Enfim, foi gostoso. Mas, teve uma vez, falando de AirBnB, a única vez que deu ruim que eu cheguei no lugar foi pra Lisboa. Eu cheguei, horário combinado, tudo super certo. Eu cheguei no lugar, a pessoa, tipo, ah, não vou poder te receber agora. Então, mas assim, eu acabei de vir de nove horas de voo, tal, tô meio cansada. E a gente já tinha combinado, tô no horário certo. Ah, não, você só vai poder entrar às quatro da tarde. Acho que não vai rolar. E que horas que era isso? Isso era às sete da manhã. Aí, cara, eu peguei os euros que eu tinha no bolso, sentei num café, porque tava tudo meio abrindo. Sentei num café, pedi um... O café da manhã em Portugal é muito parecido com o nosso. Tipo, suco de laranja, média e pão com manteiga. Ai, que legal, eu não sabia. Sentei pra comer uma coisinha, peguei o telefone, liguei, mandei um... Relatei pra Airbnb na hora, tipo, olha, deu um problema, a pessoa não tá me querendo entrar. Sabe o que eles fizeram? Eles me ligaram na mesma hora. E aí? Telefonaram, uma pessoa falando em português. Oi, primeiramente a gente quer saber se tá tudo bem com você. Você tá segura? Onde você tá? Ah, eu tô aqui perto, né? Tá tudo bem, eu tô segura, tá tudo certo. Ah, então tá bom. Então, agora você pode fazer isso, isso e isso. A primeira opção que eles dão é a gente tá estornando o seu dinheiro já. E a gente tá estornando agora também um crédito, né? Nossa! Tipo, olha só, já estamos resolvendo o seu problema. E a gente pode te ajudar a localizar um lugar próximo. E você paga e você manda o recibo pra gente depois do café da manhã que você tá comendo agora e do táxi que você pegar. Gente, que atendimento incrível, eu não sabia que era assim. Eu fui muito bem atendida. Foi a única experiência ruim que eu tive com o Airbnb na vida. A única que eu precisei relatar alguma coisa. Mas eu fui, tipo, meu, muito bem atendida. Nossa! No final, não tinha um lugar, um outro Airbnb. Cara, Lisboa na temporada. Às vezes não tem mesmo. Não tinha um outro lugar, mas eu encontrei um hostel próximo. Fiquei no hostel, deu tudo certo. E fiquei com um crédito que eu usei mais pra frente na viagem num outro lugar. Então, assim, caiu super bem. Nossa, que demais! Fiquei... Fiquei orgulhosinha, assim. Eu não sabia disso, eu não sabia que era, assim, o atendimento deles. Eu realmente até... Mas eu achei simpático isso, tipo, a primeira preocupação. Oi, você tá segura? Tá tudo bem com você? Não sei o que eles falariam se eu falasse, tipo, não, tô péssima, fui agredida. Não sei se eles mandam alguém, mas, cara, fica aí o parabéns pra galera do Airbnb. Claro que alguém ouça, né? Porque a gente falou tanto de Airbnb aqui que eu achei... Alô, Airbnb, eu já fiz projeto com ele, isso é bem legal. Olha, que demais! Mas não com Airbnb Brasil, tá? Foi na Itália. Então, enfim, Brasil, tô disponível também. Mas estamos todos disponíveis. Estamos todos disponíveis. Olha esse podcast aqui, hein? E essa coisa de viajar, se viajou pro Japão junta, e às vezes direto, né? A gente tá falando de viagem, tipo, ai, vamos fazer isso junto, não sei o quê. Já aconteceu contigo, de tipo, ai, posso ir com você? Ficou bebê? Já, já, inclusive. Foi essa viagem do Japão, né? Era uma viagem que eu queria ter feito sozinha, mas foi minha amiga tadinha. Ela foi tão querida e, no fim, a viagem foi tão legal assim que não tenho o que reclamar. Mas, sim, era a viagem que eu queria fazer sozinha e ainda vou fazer sozinha. Mas tudo bem, acontece, estamos aí, amizades são pra isso, são viagens diferentes. E você já tem uma próxima viagem marcada? Então, eu vou agora pra Nova York, no dia 1º de março. A trabalho? Não, eu vou com o meu namorado. Ah, com sua mana, sei o que você falou, tá? Exatamente, a gente vai. E aí, agora, tô com, né, uns diazinhos pendentes. Eu tô louca pra levar meus pais pra Itália, porque minha família é da Itália. Tá, da onde? Só que meus pais nunca, são da Bolonha. Tá. Ah, melhor comida! Sim, imagina. Quero muito levar eles pra lá pra uma road trip, assim, pegar um carro, assim, Roma pegar um carro e dar um rolê de uns 10 dias. Só que meus pais trabalham demais, demais, demais. Então, eu tô trabalhando ali, pai, e aí, vamos, pai, já viu esses dias, pai, não sei o que. Então, eu tô louca pra levar eles. Mãe, pai, da Juzão, topem isso aí, meu, porque parece incrível. Não, imagina, eu, minha mãe, meu pai, minha irmãzinha. Minha irmãzinha tem 18 anos. Mas eu tenho 30, né? Eles, na Itália, nossa, seria, assim, um sonho realizado, uma viagem, eu já fui pra Itália, mas fui também, fui com uma outra amiga, mas viajar com eles, assim, seria... Eles nunca saíram do país, nunca mal saíram de Santa Catarina, sabe? Então, imagina, levar eles pra Itália. Não, eles vão achar tudo maravilhoso. Nossa, eu quero muito. Então, mãe, pai, vamos, a vida é só uma. Tira essas férias aí. E, cara, Itália, acho que é o lugar que eu mais gosto de ir, assim, o país que eu mais gosto de ir. Tem isso de ser de família italiana, enfim, a família tá no Brasil há muito tempo, mas é família de herança italiana, então, tem o reconhecimento, né? Tipo, todo mundo fala com a mão, e as comidas são... A comida é maravilhosa. Desculpa outros lugares, mas, assim, é muito lógica. Nosso sobrenome é do norte da Itália, né? Passarelli, Mucinelli. Passarelli é do sul, é de Nápoles. A do sul, o meu é do norte. Mas, assim, tem... Existe, inclusive, você que tem sobrenome italiano, existe um site italiano onde você coloca o seu sobrenome, e ele mostra a região da Itália de onde vem. E Passarelli, por exemplo, tem, tipo, cara, trouxe em Tassomiris Passarelli em várias partes da Itália. É, é o Silva deles lá, né? Passarelli, eu tenho mais duas amigas que você tem sobrenome Passarelli. Não é um sobrenome muito original, mas a minha, no caso, é ali de Nápoles, que é perto de Roma, mas já é pro sul, né? Você tem um passaporte italiano? Não. Nossa, eu tô louca pra correr atrás do meu, nunca parei pra ver isso. É um trampo, assim, exige uma dedicação, é caro pra caramba, e a minha família tá no Brasil há muito tempo, eu preciso correr atrás uns documentos que talvez sejam um pouco, enfim, vai exigir uma dedicação. Eu acho que é mais fácil eu casar com alguém. Realmente, muito fácil. Agora, peraí, meu ex-namorado tinha passaporte espanhol, poxa. Podia ter casado com ele, olha lá. Eu namorei um italiano uma época também, mas enfim, nem considerei casar, e esse era um assunto meio tabu, tipo, melhor não falar sobre isso, porque senão ele vai achar que eu sou interesseira. É, não, quando eu e meu ex-namorado, a gente foi entrar em Madri, os caras não queriam deixar, acharam que a gente ia casar lá, tipo, como assim, você tem passaporte espanhol levando uma brasileira pra cá, quanto tempo vocês vão ficar, que coisa é essa? Porque são os países que tem problema com imigrante, né? Portugal, Itália, Portugal, desculpa, Espanha, Itália, Portugal, enfim, tem muito, 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 muito brasileiro indo agora, mas se eu pudesse eu ia também. Ai, quem não ia? Adoro Portugal, aliás, Portugal, puta destino pra viajar sozinha, pra quem vai fazer... Nossa, Portugal é demais. Já foi pra tudo em volta, França, Espanha, já foi até pra Malta ali também, que é do lado. Nunca foi pra Portugal. Portugal é muito legal, as pessoas vão muito pra Lisboa, mas o, enfim, o país é pequenininho, é uma viagem, assim, pra alugar carro e dar um rolê é ideal, porque o país é minúsculo, né? Ah, que delícia. É menor que o estado de São Paulo. Tem umas praias lindas também. Tem umas praias lindas, gelato, mas tem umas praias lindas, a comida é incrível, tem umas montanhas muito bonitas pro norte, tem um deserto ali pro interior, mais no sul, Alentejo. Nossa, quase um Chile, montanha, deserto, praia. É, o Chile é foda, né? O Chile ainda tem a Ilha de Páscoa, você foi pra Ilha de Páscoa? Não, não, não. Ilha de Páscoa é um negócio, cara. Você tava falando naquela hora de viajar a Brasil, mas, enfim, a gente tem todo esse continente aqui, a América do Sul é incrível e a gente viaja pouco, eu acho. É, eu, por exemplo, paguei quinhentos reais na minha, e dei volta pra Montevideo, parcelei ali em cinco vezes, ali ó, parecido de um cafezinho. E o Uruguai é caro? Cara, não, não é caro, eu comi muito bem, eu comi umas parrilhas lá, um negócio, esse churrasco de lá é maravilhoso, desculpa vegetarianos, mas a comida de lá é muito gostosa, de muito boa qualidade, inclusive a comida de rua, melhor do que Buenos Aires. Eu tenho um pouco essa sensação, o doce de leite é incrível. Nossa, o que eu comi de doce de leite lá? Lembro que eu amo ir em mercado, toda vez que eu viajo eu vou, mercado e farmácia. Quando eu fui no mercado e eu vi 30 marcas de doce de leite, eu ficava assim... Aquele doce de leite marrom escuro, bom, assim... Aquela consistência, assim, nossa, meu Deus, maravilhoso. A comida de lá é incrível, é incrível. Eu tô com fome. Eu tô bem. Eu vou me encerrar. Eu vou me encerrar. Não, se deixar, a gente fica aqui até amanhã falando. Não, eu perguntei na tua próxima viagem, você falou... E escuta, pedi lá no começo, né? Já tinha te falado isso antes pra você indicar uma música, uma música que tem a ver com viagem. O que você escolheu? Uma música que, olha, ela não tem a ver com viagem, mas ela tem a ver com um momento de muito autoconhecimento, assim. É de uma banda inglesa chamada Mi Amigo, que eu acho que pouca gente conhece. O nome da música é Heart to Love. E eu tava num momento, assim, de muito, nossa, ninguém gosta da minha companhia. Que horrível, é péssima, não sei o quê. Quero ficar sozinha. E aí, nesse momento, eu lembro que eu escutava essa música dirigindo, eu escutava essa música no avião, assim. E aí foi esse... Lembro eu escutando essa música, pensando, não, pera, eu não sou uma companhia ruim. Sou uma companhia ótima, por isso que eu quero ficar sozinha, porque é muito bom ficar comigo mesma. Nossa, que se eu me amar a ponto de querer tanto ficar sozinha, eu vou ser uma ótima companhia pros outros. E essa música me lembrou muito esse momento de insight, tipo, tudo bem eu ficar sozinha. Apa que é isso? Ensinamento, essas palavras e sabedoria, muito verdade, tá bom? Obrigada, Juzão. Maravilha, obrigada. Obrigada mesmo, foi um episódio bom. Obrigada, gata. Até a próxima. Muito obrigada. Sigam-nos no Twitter e no Instagram. Todas as redes sociais, arroba Juzão. O meu, todas as redes sociais, arroba Gaia Passarelli. Ah, e você também tem o arroba Gaia Passarelli. Daí não é a Gaia, é a Gaia, né? Menos o Facebook. No Facebook é Gaia C Passarelli, porque existe uma Gaia Passarelli, que aliás mora em Milão. Olha que chique. Chique, né? Chique, mas ela é loira, ela é bem bonita. Mas enfim, daí ela pegou o meu nome. Outra Juliana Mussinelli que existe é a minha prima, que ela é Miss Criciúma, eu acho. Então quem busca lá no Google vê minha prima Miss Criciúma com uma faixa e eu. Muito bom. Mas é isso, gente, falem comigo pelo Instagram, deem sugestões de próximos convidados e próximos temas, eu adoro. Já avisando que essa temporada acaba daqui a pouco, a próxima temporada do Mais Você Vai Sozinha a partir de maio ou junho, ainda estou decidindo. Vai ser com foco em São Paulo, tá bom? Porque eu fico o tempo inteiro querendo fazer assunto em São Paulo. São Paulo tem muito assunto. Me chama de novo? Chamo, 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 chamo. Chamo falar de São Paulo. Aliás, ela veio hoje de patinete. Isso pode ser inclusive um assunto, mobilidade urbana em 2019. Adoro. Antes de tudo, patinete, bike, metrô, busão. Depois que eu vendi o carro, minha vida mudou. Eu ando de metrô e busão, ando muito a pé. E patinete, bike, eu não encaro em São Paulo. Eu sou meio cagona, assim. É meio perigoso, assim, de elever uns cagados. Não, eu sou muito distraída. Eu vou... Ou matar alguém. Ou matar alguém, ou me matar. Melhor não. A pé eu fico um pouco mais esperta. Pra quem tá chegando agora, o melhor canal pra divulgar o podcast é o gaiapassarelli.com barra podcast. A gente tá na iTunes, no Google Podcast, no Spotify, em todas as principais redes e em todos os aplicativos. Se você gostou, não precisa ficar dando joinha. Só recomenda pra algum amigo que isso aqui me ajuda mais, tá bom? E por hoje é só. Até a semana que vem. Uhul! E por hoje é só. 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 E por hoje é só.